Se tem uma vulnerabilidade que eu tenho certeza que é por falta do cara sentar e estudar e aprender, é essa vulnerabilidade. E as empresas, cara, tá lotado de carinha assim. Por quê? Elas pegam esse arrebanhamento de pessoas que estudam o básico e entram na TI com o básico na cabeça. Bom, tem um problema grave na tecnologia que eu vou lhes explicar daqui a pouco, tá? É um problema fodido, tá? Essa é a verdade. E nasce da raiz que tudo é genérico e tem muita configuração. Então eu já falei pra vocês que muitas das vulnerabilidades elas nascem como? Elas nascem do alinhamento de vários planetas, não é isso? E aí acontece, não é? Vamos mostrar alguns alinhamentos agora, meu filho. E eu vou mostrar uma prática pra você, tá? Vou fazer uma prática que inclusive vou aqui mostrar uma configuração errada que é facinho você fazendo o Engine X e confirmar a vulnerabilidade. Bom, toda aplicação ela é genérica. Afinal, o próprio computador é um dispositivo para fins gerais. Se você buscar toda a teoria de computação, você vai ver, cara, o computador que nós temos hoje é um dispositivo para fins gerais, tá? Não é para um fim específico. E isso veio da raiz. Lá no livro de Samos Operacionais Modernos, Tânibor, você vai ver isso. Bom, e por que isso? É importante saber. E essas aplicações, além de complexas, possuem várias possibilidades definidas. Então, olha só que interessante. Como o computador é genérico, quer dizer que tudo que está ali dentro é para servir a N fins diferentes. Ser um servidor é a mesma arquitetura de uma máquina que é um desktop, que é um aparelho que vai para campo, um mobile. Então, para ter tanta diversidade de uso, tem que ter muito arquivo de configuração. Olha o erro aí. Ok? Na verdade, não é bem um erro. É um problema. Desculpa, é um problema. Erro vai vir quando você contrata um cara que não estudou para manter esses N arquivos de configuração. Os planetas estão se alinhando, meu amigo. Não é teoria da conspiração. E geralmente as empresas mantêm configurações genéricas para se adaptar a qualquer cliente. Então, se eu estou fazendo um container web para competir com o Nginx, com o Apache e tudo mais, é natural que eu vou querer ter muitos clientes, mais que eles. Para ter mais clientes, ou seja, clientes da área médica, clientes que é o João da Esquina, clientes que é uma faculdade, o governo. Então, quer dizer que eu vou ter que criar muitos arquivos de configuração para que esses N clientes diferentes customizem da sua melhor forma possível a solução que vão, então, implementar para o cliente deles. Lógico, né? Hum, olha que interessante. E nessas inúmeras configurações que eu chamo de horizontal demais, altamente inclusivo, para atender qualquer tipo de cliente, sempre há uma brecha. Sempre vai existir o... Estou sendo bonzinho em falar uma brecha, né? Vamos dizer que sempre vai existir a brecha do momento. A brecha do momento, tá? Então, é escancarado, lotado de brecha, tudo isso. Beleza? Bom, e as configurações podem ser uma pilha, uma pilha mais baixa do sistema operacional. Vocês sabem que o sistema operacional, ele tem vários serviços e funções, e que naturalmente é organizado em níveis, e que há ali um controle, né? De chamadas. Por exemplo... Eu não odeio o Endine X. Eu vou mostrar para vocês que eu não odeio o Endine X com números. Calma aí, que nesse vídeo eu ainda vou mostrar os números. E por que eu gosto tanto do Endine X? Naturalmente, olha ali uma vulnerabilidade desse tipo que saiu, né? Um Zero Day, que saiu recentemente. Dois, três meses atrás aí desse vídeo que nós estamos vendo agora. Dá uma olhadinha na data do vídeo que está aí embaixo, no vídeo. Você vai ter mais ou menos uma noção. Saiu uma puta vulnerabilidade que envolve um monte de configurações. Ou seja, aonde vários planetas se alinharam para que isso aqui seja vulnerável. E, cara, essa vulnerabilidade aqui dava permissão de acesso total para o hacker ao ambiente, cara. Puta que pariu. Então, olha só, são muitos planetas que tem que se alinhar. É natural quando você tira um de alinhamento, a grande chance da vulnerabilidade ser cessada. Ou quando o invasor alcançar a vulnerabilidade através de um exploit, ou através mesmo da raça, porque ele é um hacker, ele não conseguir fazer muita coisa, tá? Mas tome cuidado com esse... Ah, ufa, ele não consegue fazer muita coisa. Isso é perigoso também. Vamos lá. Nesse exemplo do Nginx ali, eu tenho ali uma falha de configuração dele, do Nginx, com o OpenLDAP. Então, você tinha que ter umas configurações, né, ativas, LWConfig, e dentro do LWConfig, ter um enable no Daimon, tá? E, naturalmente, com isso, pelo Nginx, um hacker conseguiria acessar, então, essa controlador de domínio, beleza? Só daí, para ter uma noção do perigo que foi isso aqui. Vamos lá. 98% das pessoas que têm esse tipo de configuração agora não sabem disso. Não. Por quê? As empresas têm que ter a consciência que não só têm que contratar um cara que sabe o que está fazendo, mas ele também tem que manter o monitoramento daquilo que tem na sua superfície de ataque, superfície de ataque que eu já expliquei em vídeos anteriores. Então, a empresa não consegue ficar analisando tudo o que ela tem. E aí, naturalmente, eles nunca vão ficar sabendo disso. A não ser que, lógico, esse cara estiver muito atento aí a vários sites hackers, a vários sites de notícias da área de security, e canais como o iEd Online. E se eles pegaram a jogada, então, tem que manter o monitoramento. Eu não... Não é que eu não gosto do Nginx. Inclusive, eu gosto e eu uso e eu já implantei muito. Mas eu acredito que a vantagem do Nginx hoje como um alvo para mim, cara, é porque ele está lá pau a pau com a parte. Lembrando que isso aqui é de maio de 2019, tá? E o link... Presta atenção, galera. O link da matéria que eu puxei esse slide, esse imagem aqui, está no livro. O livro está aí na descrição, que é de graça. Clicou, você pega. Segue o meu material, meus vídeos, pelo livro. Se você ir pelo livro, eu estou colocando os vídeos junto com o texto, cara. Está tudo alinhado, tudo amarrado. Os planetas estão se alinhando no meu livro. E olha só, é natural que o Nginx está passando o Apache, tá? Como um container. Mas eu diria para você que isso, porque o Nginx, ele é mais horizontal que o Apache. Olha eu provando para vocês a questão da horizontalidade do serviço. O Nginx, ele é mais horizontal que o Apache. Ele serve como um proxy reverso. Ele serve como um cache. Ele serve como um servidor web. Então, no caso, um container, que seria o serviço do Apache. Ele serve para você fazer várias automações ali de balanceamento de carga. Fácil. Cara, ele é muito horizontal. É natural que ele vai passar sim o Apache. Lembrando que ambos somados batem 90% do mercado de containers web. Apache ou Nginx. E lembrando para vocês que a empresa-alvo que você está querendo atacar tem alguma coisa na web. E há 90% de chance de ser um Apache ou um Nginx. Pegaram a jogada? Olha só como é importante conhecer as vulnerabilidades web. Wasp, né? Que é um capítulo do livro que já tem vídeos gravados, tá? Então, veja que também, no meu livro de Linux, preste atenção, no meu livro de Linux, que naturalmente está aí na descrição, eu lhes ensino a instalar e configurar o Apache e o Nginx, tá? Assim como o Tomcat e Java, tá? Também. Então, estou me apoiando no Nginx e Apache, nas minhas demonstrações de vulnerabilidades, para que vocês, então, tenham maior eficiência no ataque de vocês. Bom, lembrando, senhores... Lembrando, senhor Gugu, ninguém aqui está querendo invadir ninguém, não, tá? O grupo Deficit, bom, eles têm um lab muito bacana, respeitado, tá? Só que é pago, cara. Então, é natural que eu consegui por meios obscuros de informações. Mas lembrando que tem muita informação aí que está disponível no mundo, né? Analisou, então, mais de 50 mil arquivos de configuração do Nginx em projetos que estão lá no GitHub. Sim, porque o cara gita até isso. Cara, eu não gosto desse negócio de gitar direto o projeto. Eu prefiro gitar um projeto interno com a minha equipe, e quando gitar para o público, eu tiro uma extração disso, através de um script, e comito esse cara, entendeu? Porque uma hora vai escapar, cara. Uma hora vai escapar. Mas vamos lá. Vamos entender o que esse grupo fez. Na verdade, ele fez um puta knowledge covering database. No caso do database, é o nosso amigo GitHub. E buscou configurações erradas, arquivos de configuração do Nginx expostos ali dentro. São 50 mil localizados, né? Do qual ele ordenou assim. A maior vulnerabilidade... Ah, galera, desculpa aí, mas é... Me esfriou, eu começo a ficar doente. As madrugadas, né? Então, você tem ali a pior de todas, cara, definição errada do root, do diretório root dos projetos. Isso é o mais cagado de todos, tá? Inclusive, eu vou demonstrar na prática aqui para vocês, tá? Bom, seguido de variáveis que você pode injetar, cara. Pô, meio complicado, né? Eu quero deixar variáveis não criadas que você pode, através de HTTP, injetar. Um pouco mais refinado. Eu vou deixar essa vulnerabilidade para falar disso mais no futuro, tá? E é natural que o Nginx tem uma pancada, né? De possibilidades, um monte de vulnerabilidades. Vou, nesse vídeo, me dedicar apenas à primeira. Bom, esse erro, eu acredito que ele vem por justamente isso que está acontecendo aqui. No Apache, nós geralmente definimos um diretório root. No arquivo lá, de configuração, né? HTTPD.conf, né? E é natural que no Nginx você não pode fazer esse tipo de configuração genérica assim, entendeu? No Nginx, você tem que fazer conforme eu coloco no meu livro de Linux, que está aí na descrição. Que é um arquivo para cada site, né? Que você vai criar. E muito bem definido, o diretório do site. Não o diretório dos projetos. Mas parece que essa visão, né? Do mundo Apache, acaba sendo levado para o Nginx. E o Nginx é um cara muito perigoso. É um cara muito perigoso, tá? É um cara muito perigoso. É um tipo de vulnerabilidade que deixa. Só que a galera parece que não sabe bem como configurar isso. E acaba deixando tudo muito genérico, esses diretórios. Acho que, ah, cara, o diretório default... Ah, cara, vou colocar o diretório do Nginx. Ah, vou colocar o diretório raiz. Ou seja, não aponta para um lugar. E quando aponta para o VAR, WWW... Opa, fiz merda. Quando aponta para o WWW lá, HTML do VAR, o cara com uma simples requisição pode obter um arquivo de configuração do teu banco de dados. Cara, você tem que tomar um cuidado lascado com isso aqui. Você tem que criar muitos filtros. Cara, cria filtros de rota do tipo... Pô, o que é .conf não manda. O que é .json não manda. Entenderam? Segmenta muito bem os diretórios de cada projeto no Nginx. Vou repetir. De cada projeto no Nginx. Não deixa no genérico, tá? Outra, cara, vai fazer isso? Você acha que isso é possível? Vou lhes mostrar que tem gente que faz. Vou mostrar números. Calma aí, garoto. Então, por causa disso, é natural que se eu faço uma requisição, um GET barra HTTP 1.1, toco lá o barco do protocolo HTTP, na raiz, é natural que eu posso, se tiver configurado como o root, a diretório raiz em Nginx, ou qualquer outra coisa, eu consigo buscar esses arquivos que estão lá dentro. Inclusive, arquivos que não deveriam ter acesso, tá? Isso é grave pra caramba, tá? Basta conhecimento de HTTP. Tá? Putz, legal, cara, legal. Vou mostrar hoje pra vocês uma configuração bem cagada, tá? Aqui é rapidinho fazer. Vocês vão ver. Então, conforme eu falei, se o cara me deixa, olha que zerro ela. O cara me deixa, isso aqui como o diretor root, porque ele não sabe bem o que tá fazendo, eu vou mostrar que é possível, é natural que o cara consegue pegar um Nginx.conf. Ah, jamais o cara vai deixar em ETC, né? Jamais o cara faria a raiz ETC, né? Vou mostrar pra vocês, calma aí, tem números. Caracas. Ele jamais faria isso aqui! Calma aí. Calma. Então, quer dizer que, uma cagada no arquivo de configuração assim, server root.itcindinx, e ele não conseguindo localizar o que você tá buscando no HTTP, ele vai utilizar essa diretiva aqui, ó. Quer dizer que se você tentar buscar alguma coisa, é lógico, eu forcei index.html, pra não ficar me matando em configuração aqui, errada, né? Já eu caguei a configuração por completo, tá bem cagado esse negócio. Se eu busco alguma coisa diferente de index.html, ele vai buscar aqui dentro. E pode ser um arquivo de configuração, pode ser um arquivo CSV, pode ser um... Lógico, que às vezes ele precisa de um pouco de conhecimento, né? Do que você teria lá dentro. Mas, cara, saiba, você vaza uma coisa ali, vaza uma coisinha aqui, e os planetas se alinham. E esse é o problema da vulnerabilidade que eu quero falar pra vocês. Você não pode deixar os planetas se alinharem com a sua infraestrutura. E esses erros de configuração errada, é porque você deixou isso acontecer. Você não monitorou, entendeu? As possibilidades. Pô, cara, é um jogo de xadrez eterno, cara. Exatamente. Não tem checkmate aqui, não, cara. Beleza? Espera um checkmate seu contra o oponente, não. Desculpa, não tem checkmate você contra o teu oponente. Se existe checkmate, é o teu oponente contra você. Você tá no máximo empatado ali com o teu oponente, cara. Contrata, cara, pessoas que sabem, cara. Contrata pessoas que estudam, entendeu? Busca pessoas que estudam, cara. Não busca aquele cara que não tá nem um pouco se fodendo pra vida, não, porque você paga barato pra ele. Esse cara vai acabar com a tua empresa, cara. No fundo, sério. Paga mais caro. E você que tá me escutando, aluno, estuda, cara. Estuda, bicho. Estuda pra não ser você quem quebrou a empresa que você trabalha. Entendeu? Olha só. Naquele repositório, o link tá na descrição... Desculpa, o link do... Do... Da matéria ali. Tá no livro, né? 118 arquivos de configuração apontavam pra raiz do Linux. Tô falando sério. 339 pra barra var www podendo buscar arquivos de configuração. Pra apontar pra banco de dados. Eu não sei o que é pior ali, não. Tá? Agora, você quer ver a cagada? Você quer ver mais um planeta se alinhar? É o cara ter configurado o Nginx pra rodar como Root. Sim, meu garoto. O cara pode ter feito essa grande cagada do universo. Que aí o cara... O invasor conseguiria pegar o Shadow. O Shadow, batendo com o Johnny DeRuip, poderia localizar ali algumas senhas prováveis. E através de enumeração SSH, que eu ensino no meu livro, né? No capítulo ali de MetaSploit. Já tá, inclusive, lá o material. O cara conseguiria, naturalmente, invadir o servidor. Simples assim. Beleza? Vamos dar uma prática aqui? Depois da prática, eu juro que na próxima prática eu vou falar sobre criptografia. Eu juro. Eu tô empurrando isso porque, digamos que eu ando com algumas vulnerabilidades acontecendo aí em alguns lugares, mas não por minha parte. Digamos que é pelo outro lado. Vamos lá. Vamos puxar aqui um um Debian da massa. Eu gosto desse Debian aqui. Esse Debian é o mesmo que eu utilizo no meu livro, tá? De configurações Linux, tá? Servidores Linux. Deixa eu puxar o bicho mais pra cá. Tá, tô aqui. Bom, naturalmente a primeira coisa que eu vou fazer é sudo apt install apache 2, tá? Traço Y. Eu vou fazer um apontamento do apache 2, tá? E aí, naturalmente vou puxar o apache 2. Vou fazer a instalação do apache 2, né? Legal. sudo nano etc apache 2 port.conf E vou colocar o apache na porta 8080 porque eu quero colocar o engine X na porta 80. sudo opa legal sudo apt install nginx traço Y. Lógico que o engine X não vai ter um pouco de dificuldade porque o engine X vai o apache tá rodando na porta 80, né? Por isso que deu aquela falha normal. Cria nginx traço S reload vai dar pau mas opa nem instalou, né? sudo system ctl restart apache 2 traço Y. Não é comum você fazer viciado. Vamos lá Vamos instalar agora o engine X Legal 14 tá lá instalado Vamos ver sucesso Ah tá sudo foi mal Olha lá Legal Tá tudo funcionando tá Só preciso fazer o arquivo de configuração acontecer Tá Basicamente então sudo nano etc nginx naturalmente sites available default Uts Esqueci de impar esse arquivo pra limpar esse arquivo pra fazer isso aqui tem que estar como root tá É um dos poucos elementos que eu entro como root Ainda bem que eu não tirei a senha do root que é o certo, né? Você tem que tirar a senha do root, tá? Pode deixar não Mas se for pra gente cagar vão cagar por completo, né? Voltar lá pro nano Legal Então nós vamos colocar aqui a definição do server Bom, vamos lá Server Então Vício, cara Não sei em que década eu peguei esse vício Eu já abro e fecho chave sempre Então vamos definir aqui um diretório root Zoadão Tá Ok, tchumbar Qual que é o arquivo aqui que eu sei que existe lá dentro só pra gente pegar ele Aí tem lá um proxy pass, né? HTTP Tô cagando a configuração, tá? Ah, mano, não é assim que faz Lógico que não é assim que faz O cara errou a pô É que bem simples Mais simples de tudo Se não encontrar o index HTML Ele vai buscar dentro de ETC Engine X, tá? Pegaram a jogada? A falha de configuração? Tá aí sudo nginx traço s reload Recarregou com sucesso Tá IP address Vamos ver que IP pegou Pegou o clássico 19268011 Que é essa máquina virtual Sempre pega esse endereço IP Porque ela é chumbada pra isso, né? Isso aí também Tem que saber um pouco ali sobre o meu livro de Linux Eu ensino a questão do DHCP, né meu colega? Então vamos lá Vamos puxar um browser aqui Puxei um browser, meu colega Puxei um browser aqui Tá? Agora eu vou fazer, então A requisição 19268011 Index.html Certo? Já veio o Apache Bonitinho Né? Como eu Conforme eu esperava Tá? Ó, aí o cara Começa a navegar na página As coisas vão tudo dando certo Pro cara O cara Da TI Em 10 minutos Ele vai ficar Pô, cara Show de bola Tá funcionando Viu? Falei que aquele Tutorialzinho da internet Lá ia dar certo Pô, tem uma Tanto que um tutorial Puxei, você tem que Estudar pra caramba Galera Entenda isso como algo Construtivo pra tua vida Tá? Estude Tá? Acabou Mostrando Minha pirataria Acabei de baixando aqui Ó É que Minha página aqui Caramba Acabei vazando Algumas coisas Que eu baixei aqui Ndinks.com Olha de novo Droga Vazou de novo Deixa eu reduzir aqui O problema Tem tela de cego Né, cara Olha só Aqui, ó Quando eu pedi O Ndinks Lá Ele me manda O Ndinks Cara Olha lá O .conf Baixou 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 Então eu consigo Obter Né O Caso O arquivo Não exista Né Conforme eu falei lá No caso O Ndinks.ktml Entre outros Ele consegue Cara, ele consegue obter O que tiver aí dentro Arquivos de configuração E tudo mais Sabe qual é o problema? Que às vezes Os caras me colocam O site Aqui dentro Do Ndinks Não, tô falando sério Cara, tô falando sério E olha de quem é esse usuário De quem é esse serviço É do root, cara É do root E aí ele começa a abrir Um monte de brecha De segurança Pro Ndinks Conseguir subir Arquivo No caso de um upload Do site O cara caga Porque caga Por de completo O negócio Entenderam? Então, meu filho Estuda, cara Estuda pra não Cometer esses erros De configuração em geral Beleza? Próximo vídeo Vou falar sobre Criptografia Comunicação criptografada Isso é uma Outra coisa Muito comum mesmo Muito comum mesmo Até mais